Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni Lima e hoje irei falar para vocês da planta Orapronobis, que traduzida do latim significa rogai por nós. Uma planta excepcional com benefícios incríveis. Tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá? Pois é pessoal, como havia falado, a Orapronobis vem do latim que significa rogai por nós. E o nome científico dela é Peresquia aculeata e é uma planta originária do continente americano. Ela é comum em Minas Gerais, onde se popularizou como uma planta ligada às tradições rurais e religiosas do estado. E é pouco conhecido fora da região. Além da alimentação, pode ser usada como cerca viva ou como planta ornamental. Suas flores são pequenas e perfumadas e impressionam pela beleza. A ausência de toxicidade de suas folhas as tornam importantes na alimentação humana. A Orapronobis possui elevado índice de proteínas de alto valor nutricional. Altas concentrações de fibras, minerais, ferro, cálcio, além de boa quantidade de vitamina A, B1, B2, B3 e vitamina C. Diversas pesquisas mostram que a planta apresenta níveis expressivos de fósforo, potássio, cobre, magnésio, enxofre e zinco, quando comparado a outras hortaliças. Então vamos lá para os 10 benefícios da Orapronobis. Primeiro, ajuda a combater anemia. Uma forma de prevenir anemia ferropriva é ingerir regularmente alimentos ricos em ferro. A Orapronobis é um deles. Dois, ajuda na digestão. O processo digestivo como um todo é beneficiado pelo consumo das folhas de Orapronobis. Essa sensação se deve ao alto teor de fibras desse alimento. Três, benefícios ao intestinos. Isso mesmo. Ainda falando das fibras presentes na Orapronobis, esse é um dos benefícios para as paredes intestinais, responsável por aliviar sintomas da prisão de ventre. Quatro, ela tem poder analgésico. Estudo mostrou que as folhas de Orapronobis não são apenas vegetais de alto valor nutricional, mas também possuem constituintes químicos com potencial analgésico, cujos efeitos provavelmente ocorrem nos níveis periférico e central. Cinco, fortalece o sistema imunológico. A alta concentração de vitamina C ajuda a fortalecer o sistema imunológico, evitando uma série de doenças. Seis, ela ajuda na saúde dos olhos, dos cabelos e da pele. Além da vitamina C, a planta também é rica em vitamina A. Combatendo radicais livres, o nutriente é essencial para a pele e para a prevenção do envelhecimento celular precoce. Sétimo benefício, evita depressão, reduz a ansiedade e melhora o sono. O aminoácido mais abundante na Orapronobis é o triptofano. Diversas pesquisas apontam uma relação entre o equilíbrio do triptofano na formação da serotonina e prevenção e tratamento da depressão e ansiedade, além de melhorar o ciclo do sono. Oitavo benefício, aumenta massa e força muscular. Por ser rica em proteína e baixa em calorias, a Orapronobis pode ser uma aliada do treino e de qualquer dieta normal. Nono benefício, faz bem para os ossos e dentes. A Orapronobis é rica em cálcio e, assim como outros alimentos ricos, esse mineral pode fazer bem para os ossos e dentes. Décimo e último benefício, não menos importante que os demais, rico em magnésio. O magnésio está relacionado ao transporte de íons de cálcio e potássio através de membranas celulares. Esse processo é essencial para a condução de impulsos nervosos, controle do ritmo cardíaco e contração muscular. Por ser rica também em magnésio, a Orapronobis é uma ótima alternativa para o enriquecimento e incremento da alimentação. Então, vamos lá. Como consumir a Orapronobis? Você pode consumir as folhas in natura. Ela tem um sabor neutro e a textura macia. Ela também pode ser consumida em forma de salada, ou as folhas cozidas em água fervente, no vapor, ou serem refogadas em sopados, molhos, sucos e vitaminas. Pode consumir também as folhas desidratadas e moídas na forma de pó para preparo de recheio, salgados, tortas, pães, sopas, saladas, sucos e vitaminas em forma de suplemento, em cápsula e também você pode fazer o chá de Orapronobis. Porque ela é considerada uma planta punk, ou seja, planta alimentícia não convencional. Efeitos colaterais e contra-indicações. Não foram encontrados efeitos colaterais no uso dessa planta, não havendo, portanto, contra-indicações de uso. Contudo, consuma a planta com moderação. Por mais que algumas plantas medicinais não tenham contra-indicações, é importante consumir com moderação, pois o seu uso exagerado pode ser prejudicial para a sua saúde. Beleza? Olha aqui pessoal, essa aqui é a minha planta de Orapronobis. Você pode ver que ela está bem bonita, olha só. O interessante é que nela, que você vai arrancando as folhas dela, olha só. E onde você arranca, nasce folhas no mesmo lugar. Por exemplo, aqui eu arranquei uma folha e nasceu duas no mesmo lugar. Olha só. Interessante isso, né? Olha aí. Se eu arrancar essa folha, vai nascer outra no mesmo lugar. Essa aqui é a minha Orapronobis. Está bem aqui, bem tratada, bem cuidada. Ela pega sol aqui na parte da manhã. Então pessoal, o vídeo de hoje foi este. Espero que você tenha gostado. Se você gostou disso, eu gostei. Se não gostou, comente o porquê. Se você não é inscrito, inscreva-se. Grande abraço. Fique com Deus. E até mais.